Seja bem-vindo ao Barretos Country Thermas Park. Viajar em família é uma delícia, mas ainda assim é preciso ter alguns momentos de privacidade. Por isso, esse é o quarto ideal para você passar momentos de muita felicidade e relaxamento no Barretos Country. Com dois quartos, todos com ar-condicionados e TV com diversos canais, este apartamento possui cozinha americana exclusiva com frigobar e micro-ondas, além de uma sala conjugada com um confortável sofá-cama e varanda com excelente vista para o parque. Nada mais gostoso que colocar o pé na praia, não é mesmo? Aqui em Barretos nós temos a maior praia artificial do Brasil, com uma piscina com mais de 30 tipos de ondas. E o melhor, sempre na temperatura ideal para você se divertir e relaxar com toda a sua família. E deixando a experiência ainda mais real, é possível degustar deliciosos petiscos de praia e até uma gelada água de coco. Uh, que frio! Pegue a sua roupa especial e venha curtir o primeiro bar de gelo do interior paulista, que pode chegar a incrível temperatura de menos 20 graus, produzido com mais de 20 toneladas de gelo. Aqui tudo é feito de gelo, inclusive o sofá, a decoração e até os copos. Aceita uma bebida? Não se esqueça de tomar o delicioso chocolate quente na saída. É corajoso o suficiente para encarar o nosso complexo de toboáguas? Aqui a adrenalina é garantida e a emoção é certeira com os toboáguas que levam o nome de provas e modalidades do mundo de rodeio. No 8 segundos com 20 metros de altura e 75 metros de comprimento, cutiano, bareback, laço em dupla e sela americana. Vai encarar? Ah, como é bom sentir o cheiro da fazendinha! Aqui na fazendinha você pode viver tudo o que o campo pode fornecer de melhor. Que tal tirar leite da vaca? Passear com cavalos, búfalo ou até mesmo uma charrete? Aqui você pode ter a vivência da vida no campo, utilizando até a nossa horta. Aposto que você já teve a sensação de voar, não é mesmo? Com a nossa tirolesa, você voa pelo Barretos Country com saída de uma torre a 18 metros de altura e 210 metros de comprimento vendo a linda passagem da praia, piscina de ondas e uma perrissagem perfeita na ilha do Lago de Pesca. Uma aventura inesquecível! Um bom lugar para relaxar é o Rio da Mina, caminhando ou deitado em uma boia. O importante é deixar-se levar pelo belo caminho com grutas e cascatas de água natural. As crianças também têm diversão garantida. Aqui na Lagoa do Apache, os baixinhos encontram um mini toboágua e brincam à vontade com água aquecida que saem de um barril e de um tronco. Com tantas atrações assim, chega uma hora que sentimos fome. E se você é fã de comida caipira inspirada na comida goiana e mineira, este é o local. Com tematização country, fogão a lenha, a comida agrada os paladares mais exigentes. Com vários pratos premiados e aquele gostinho que só a comida do interior tem. Com café da manhã colonial, a reconhecida queima do alho e muito mais. Que delícia! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma